De volta com o Manhã no Ar e agora sim a gente conversa com o doutor Ítalo Cortez, urologista. Só vamos falando sobre a saúde masculina em relação à pandemia, à covid-19. Esses efeitos, doutor, que o senhor falava ainda há pouco, que podem ser ocasionados pela doença. É uma consequência da covid-19? Ela causa efeitos que podem deixar as sequelas relacionadas à infertilidade ou falta de ereção? Ou é algo psicológico, já que essa doença afeta muito também o nosso emocional? Na realidade, nós podemos dividir em três pontos. O primeiro ponto seria o impacto emocional, psicológico, que levou muita gente à depressão e à ansiedade. Isso gera transtornos relacionais, ou seja, de relacionamento interpessoal dos casais. E também o estado emocional muito prejudicado frente a tudo que a gente está vivendo. Essa avalanche de óbitos, as pessoas com problemas financeiros, tendo em vista que a economia teve uma queda considerável em todos, praticamente em todos os setores. Nós podemos dividir também em relação à função sexual. Então, a função sexual foi afetada porque o vírus, ele causa um processo de hiperinflamação e causa uma coisa chamada lesão endotelial. O homem, ele precisa de sangue para preencher o corpo cavernoso, de sangue e ter ereção. E isso, infelizmente, está sendo prejudicado por causa da lesão endotelial. E a gente pode dividir também e elencar uma questão hormonal. Sabemos que essa hiperinflamação tem causado uma coisa chamada hipogonadismo, diminuição da produção de testosterona pelos testículos. Tudo isso causado pelo vírus. Infelizmente, a gente teve mais uma vez o problema aqui na comunicação. Acho que a gente conseguiu retomar. Vamos retomar. Olá, doutor? Agora sim, voltou. O senhor falava dessa última parte, dessa redução de testosterona, né? Então, a redução da testosterona também é causada pelo processo de hiperinflamação testicular. Quem produz 90% da testosterona do homem são os dois testículos. E esse processo de hiperinflamação nos testículos gera uma diminuição da produção de testosterona. Isso tem sido mostrado com frequência nos trabalhos publicados no mundo inteiro no final do ano de 2020 e alguns trabalhos muito recentes que saíram agora em janeiro de 2021. Agora, doutor, esse problema que causa essa hiperinflamação e, consequentemente, todas as outras coisas, ele é algo durante o período em que você está com vírus, naqueles 10 dias, 14 dias, ou é algo que posterior à doença? Nós ainda não conseguimos determinar como o período de segmento desses pacientes é um período pequeno. Nós ainda não conseguimos determinar se isso é uma coisa transitória ou se ela vai ser permanente para a fertilidade masculina. Os estudos vão ter que ter um segmento maior. E hoje nós temos estudos com, no máximo, um ano de evolução, tendo em vista que essa doença começou em dezembro de 2019. Então, os estudos agora estão evoluindo com um ano, um ano e um mês. E a gente vai precisar de mais tempo para saber o segmento. Mas o que a gente consegue demonstrar é que a soma desses três fatores emocional, psicológico, somado à lesão endotelial causada pelos vasos do pênis e também a parte da diminuição da produção hormonal tem afetado diretamente no relacionamento, na sexualidade, na fertilidade e também na função sexual dos homens. Tanto que a gente tem essa taxa aí, né, de certidão de nascimentos lá embaixo, a menor da história. As crianças que nasceriam agora em janeiro, a gravidez era no mês de abril, maio, que era o pico, o primeiro pico da doença aqui, onde nós estávamos naquela incerteza muito grande. Então, isso acabou trazendo esse efeito consequente, né? Agora, para as pessoas que estão em casa, por exemplo, acompanhando a gente agora, se identificaram, que estão dentro desses problemas de disfunção erétil, existe algum tratamento? Como reverter esse quadro? É muito importante a sua pergunta e eu queria deixar algumas mensagens importantes para quem nos escuta. Primeiro, o tratamento específico para o COVID, para o vírus, ele ainda não está determinado. Existem vários estudos mostrando que os corticóides trazem um efeito benéfico, mas não são em todas as fases da doença. E isso é uma coisa muito ruim, porque o que nós estamos vendo no consultório? Pessoas tomando corticóide e outras medicações sem indicação precisa para o tratamento. E isso causa um dano à saúde. Em vez de ajudar, está piorando bastante. Porque o corticóide, quando ele é utilizado numa fase, que é a fase de replicação viral, ele diminui a imunidade. A gente está conversando com o doutor Ítalo Cortez, que é urologista, falando dessa questão de saúde masculina, dessa necessidade de cuidado e das consequências da COVID-19 para a saúde do homem. Os homens, normalmente, têm uma rejeição maior para procurar tratamento de saúde, principalmente de forma preventiva. Doutor, só para o senhor concluir, que a gente perdeu a comunicação. Então, eu queria deixar claro para vocês assim, não se automediquem, não vão à farmácia e comprem, sejam corticóides ou remédios para ereção, para repor testosterona de forma não orientada. Isso é a pior coisa que o paciente pode fazer nesse momento. Procure um profissional da área da saúde. Os ambulatórios, eles estão voltando gradativamente. Os consultórios, alguns estão abertos. E os pacientes podem buscar orientação também por telemedicina, que é o que a gente tem ajudado bastante os nossos pacientes. Respondendo a sua pergunta, se existe um tratamento específico para a infertilidade causada pelo COVID, ainda não tem. Não tem porque nós não temos um remédio específico para tratar o vírus. Então, nós estamos tratando as consequências que os vírus causam nas pessoas. E para isso, nós temos algumas medicações. Doutor, agora a gente tem percebido, né? Existe, claro, muitos casos específicos, mas temos percebido uma maior quantidade de homens evoluindo para uma situação mais grave da doença. Existe algum fator que pode explicar isso? Por que os homens têm piorado mais que as mulheres? Tem alguma relação entre... Sim, tem alguns trabalhos mostrando mundialmente. Um saiu no Lancet agora recente, que é uma revista mundialmente conhecida na área médica, demonstrando a relação de que hoje o homem, ele pode ser considerado um fator de risco para a doença, né? O sexo masculino pode ser considerado. E com isso, a gente tem estudado bastante a influência da testosterona. Infelizmente, a gente está com um pouco de dificuldade aqui de conversar com o doutor Ítalo. É a forma que a gente tem hoje para fazer as entrevistas, para garantir a segurança de todo mundo. Inclusive, ele está no hospital, tá? Vai começar seus atendimentos a partir de agora. Desde já, eu já agradeço a participação do doutor Ítalo. A gente vai também preparar mais alguns materiais para explicar melhor esse assunto para você que está em casa, para você que está preocupado. Ele falava de uma pesquisa, né? De um estudo que foi publicado, inclusive, recentemente, que, de fato, aponta que os homens estão nesse fator de risco, tem evoluído para um estado mais grave. A gente está com um probleminha na internet, doutor, e aí está falhando algumas vezes. É, eu te peço desculpas, mas, como eu falei, eu também já estou aqui no hospital, eu começo a trabalhar às sete horas. Agradeço pela oportunidade de poder levar um pouco do conhecimento na área urológica para vocês. E, assim, para concluir, é que os estudos estão investigando se realmente existe a relação entre a influência da testosterona e esse problema de infertilidade e também de um número de óbitos maiores nos homens. O que eu posso te dizer, através dos estudos recentes que saíram, é que o homem, ele causa, ele tem uma consequência do hipogonadismo, que é a diminuição da produção de testosterona testicular, né? Por influência da... Alô? Estamos lhe ouvindo. Por influência... Por influência dessa questão do vírus, do estado inflamatório que ele causa ao testículo, e ainda não se há comprovação de que homens que fazem reposição de testosterona têm um estado mais prejudicado em decorrência do Covid-19. Essa relação não está comprovada, tá? E a gente tem orientado para que aqueles homens que fazem a reposição hormonal continuem os seus tratamentos orientados pelos seus urologistas ou endocrinologistas. Muito obrigada, doutor, por sua participação aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigado vocês e, mais uma vez, desculpa aí por tantas falhas da comunicação. Imagina, a internet que a gente tem, né, e é o recurso que a gente utiliza, muito obrigado por ter nos atendido, bom trabalho para o senhor, um ótimo dia, bom fim de semana. Obrigado para vocês também. Conversei com o doutor Ítalo Cortez, que é urologista, falando sobre a saúde masculina durante esse período. Como você percebeu, existem várias complicações que são específicas desse público masculino, como disfunção erétil, a fertilidade também está afetada, a doença, em alguns casos, em homens, causa essa hiperinflamação nos testículos e que pode comprometer a saúde como um todo. A gente espera ter te ajudado a elucidar algumas dúvidas relacionadas a isso, talvez você tenha algum tipo de sequela e não sabia o motivo e a gente espera ter explicado hoje com a entrevista com o doutor Ítalo. Ao longo das próximas edições do Manhã no Ar, a gente vai trazer outros especialistas aqui no programa, e se você tem alguma dúvida relacionada à doença, manda no nosso WhatsApp, anota aí o número 99291-2167, esse é o telefone da nossa produção. Nós vamos conversar com várias especialistas porque Covid-19 é preciso saber e a gente vai te explicar. Conte com a nossa ajuda, a informação é uma ferramenta de combate a essa doença também. bem.